Bem-vindos a mais um episódio dessa série incrível que o Sesc Santos está promovendo para a gente, de encontros mágicos com grandes educadores, grandes profissionais que podem ajudar a gente, você, sua família, seus filhos, seus pais, seus vizinhos, educadores, para poder ter uma transição nesse momento importante de como é que a gente pode aprofundar nossos conhecimentos e ter uma relação melhor, e apoiar nossos filhos a terem uma relação melhor com eles mesmos e com o futuro deles e da educação. Esse episódio chama Aprender a Lidar com as Emoções. E para esse segundo episódio nós estamos vamos manter nossos dois convidados, que é o professor Wagner Bessa, a incrível que já teve com a gente no primeiro episódio, e a incrível, a sorridente, a encantadora Elisama, a professora Elisama Santos, que vai continuar brindando a gente, aliás, os dois que estão brindando a gente com a sua sabedoria, com a sua prática real, com um monte de crianças o tempo inteiro, pelo Brasil inteiro, afora. Eu gostaria de começar já com uma pergunta para você, Elisama, assim que você der as suas boas-vindas para o público também, mas já vou encaixar uma pergunta aqui, que é para falar, que nós vamos falar um pouquinho de emoções e sentimentos. Eu fico lembrando assim, quando eu era criança, não se falava, não tinha uma educação de sentimentos e emoções. Eu lembro que no último capítulo você falou o seguinte, onde é que começa a raiva no seu corpo? Onde é que começa a saber? Onde é que está no seu corpo? Eu falei, gente, eu não sabia onde é que era, ninguém nunca me perguntou isso. Como é que essa mulher vem me perguntando, onde é que a raiva começa no meu corpo? Eu tenho que parar e lembrar. Então, quando eu lembro você falando sobre isso, você estuda isso, o que são e o que representam nas nossas vidas as emoções e os sentimentos? Já começa com essa. Bem-vindo, Elisama. Nossa! Obrigada, querido. Foi um prazer participar do primeiro episódio e é um prazer estar aqui de novo para a gente falar sobre isso, esse tema que me move e que eu amo tanto. E emoção é esse mover, né? Vem de movimento, de se mover a emoção, se a gente for olhar na raiz da palavra. E o sentimento, as emoções, a gente pode entender que eles são bússolas, sabe? Você imagina que o sentimento é uma bússola que está apontando para uma necessidade sua que foi ou que não foi atendida. Então, a sua tristeza, a frustração, a angústia, a raiva, eles estão te contando coisas importantes sobre você. E é muito triste que a gente não tenha aprendido isso, porque aí a gente anda perdido, como a maioria de nós vive perdido, sem conseguir entender o que sente. Então, assim, a gente aprendeu a esconder a tristeza, a fugir da tristeza, né? Quando você era criança, a maioria de nós, pelo menos, né? Quando a gente era criança, a gente ouvir os nossos pais, você chorava e os pais reclamavam, brigavam, né? Você quer um motivo de verdade para chorar? Quer que eu te dê um motivo para chorar? Então, tinha aquela pergunta de engula seu choro, engula, não quero ouvir choro. E a gente aprendeu a associar mais dor às nossas emoções, né? Mais dor às emoções que já eram doloridas. E assim, a gente não consegue entender o que a dor veio contar para a gente, sabe? Então, assim, a tristeza, né? Aquela tristeza profunda está me contando, puxa, isso que eu queria não está dando certo. Isso aqui que é importante para mim não está presente na minha vida nesse momento, né? Aquela sensação estranha quando eu encontro uma pessoa e tem sempre um incômodo nessa relação, é a minha emoção, meu corpo me contando, olha, confiança é importante para você, não está presente nessa relação aqui, não. Então, assim, as emoções, elas estão sempre comunicando coisas para a gente. E como nós aprendemos a fugir da emoção, a gente não atende a esse chamado que o corpo está te dando, que a tua mente está te dando, né? Eu não escuto o que a dor tem para me contar. E a gente está acostumado a falar para uma criança o que é um lápis, o que é uma borracha, o que é uma caneta. Mas a gente não fala para a criança, meu amor, isso que você está sentindo é tristeza. Você quer um abraço? Você está sentindo raiva, meu bem. Está vendo como a raiva dá vontade de bater, ela acelera o nosso coração, né? Você está frustrado, você queria muito isso e não deu certo. Não, esse mundo daqui para fora, eu explico para a criança como ele funciona. Mas esse mundo daqui para dentro, eu espero que ela se vire sozinha, que ela se aventure sozinha, que ela descubra sozinha como esse mundo funciona. Eu acho que a minha militância maior no momento é explicar para os pais que a criança não nasce sabendo lidar com as emoções e que nós também não nascemos sabendo lidar com as emoções. Ninguém nunca explicou. Exatamente por isso, Edgar, você me fala, nossa, mas como é que você fala assim, onde é que a raiva apresenta? Não sei. Por que isso? A gente não aprendeu a identificar onde é que a raiva está em mim. Ah, é assim. Ok, esse é um sinal que eu preciso me afastar. Esse é um sinal de que eu preciso beber uma água, respirar, lavar o rosto. Não, o que a gente aprendeu é não sinta raiva, não sinta tristeza, como se existisse um botão para desligar o sentimento, né? E não tem esse botão para desligar o sentimento. Ou sente, ou sente, não tem para onde correr. E aí a nossa educação, ela deve estar voltada a explicar à criança como lidar com o que ela sente. Aí, Elisama, deixa eu salvar os pais aqui agora, assim, tentar resgatar, salvar não, ajudar, acolher. Porque eu fico assim, você falou isso, é perfeito, você falou exatamente isso. Mas, assim, esses educadores, esses pais e educadores que vão tentar ensinar, imagina você na tua pele tentando ensinar para eles alguma coisa que você também não aprendeu dos teus pais, né? Ou se teve sorte de aprender, excelente, né? Mas vamos tentar resgatar os pais. Como é que é? Vamos tentar salvar um pouquinho. Depois eles ouvirem isso e ficaram encantados que eu fiquei. Vamos lá. Como é que a gente reconhece os sentimentos, assim? Como é que... Tem alguns exemplos práticos. Os pais falam assim, ah, entendi. Que historinhas que você conta que os pais falam, ah, Elisama, agora eu entendi tudo. Você tem algumas? Como é que a gente reconhece os sentimentos? Tem algumas, assim. Primeiro eu entender em mim os meus sentimentos, né? O exercício de normalizar os meus sentimentos. De legalizar meus sentimentos. Então, assim, eu pedi para o meu filho não fazer algo. Fiquei com uma raiva tremenda quando ele não... Quando ele foi lá e fez, olhando para a minha cara, né? Aqueles... Aquela olhada que a criança faz. Olhando para você e faz o que você não pediu. E aí você sente uma raiva imensa e fala, sim, menina! A culpa é dele, porque ele é de impossível. Não. Nomeia aí. Você está frustrado. Né? Respira. É uma frustração imensa. Aliás, frustração, amor, é o que a gente mais sente na vida como pai e mãe. Né? Porque é a criança que nasce. E a criança que a gente idealizou são coisas completamente diferentes. Não são a mesma figura. Então, assim, a gente sente frustração. Vou nomear essa frustração. Estou com medo. Vou reconhecer esse medo. Por quê? Porque quando eu normalizo o meu medo e a minha frustração, o meu olhar, ele fica mais atento para observar a criança. E aí tem um exemplo, que eu até sinto em um dos meus livros, de uma vez que eu estava dando uma palestra e aí uma criancinha pequena pediu à mãe um copo de suco. A mãe estava com o copo na mão. A menina devia ter cerca de dois anos. A mãe estava com o copo na mão. Daí ela bebeu metade do suco. O copo estava cheio. Ela bebeu metade do suco e deu só metade para a criança. E na cabeça dela era o quê? Vai derramar. Se eu der um copo cheio, ela é muito pequenininha. Eu vou beber metade que fica mais fácil. Quando a menina viu o copo com metade do suco, a criança deu um escândalo. E a mãe toda envergonhada, como a gente normalmente fica quando os filhos demonstram emoção, porque a gente não aprendeu a demonstrar emoção, a gente aprendeu que esse negócio é errado. Aí a pobre da criança demonstra emoção e a gente sente vergonha, em vez de querer acolher a criança. Mas enfim, a mãe envergonhada olhou para mim e fez, tá vendo só, Elisama, como é que ela é, por causa de um suco fazendo um escândalo desse. E aí eu falei, ó, não quero dizer que ela está certa ou que ela está errada. Só quero que você enxergue a sua filha. Ela te viu com um copo cheio de suco. Você bebeu metade. Ela criou a expectativa que ela ganharia um copo cheio de suco. Você bebeu metade do suco e entregou sua metade para ela. Ela está frustrada. Você pensa se eu te falo que você vai ganhar 100 mil reais e eu te entrego 10. O que é que você vai sentir? Ela vai ficar frustrada. Pois é, a menina também está frustrada. Não estou falando que você tem que encher o suco novamente. As pessoas, às vezes, confundem acolher a emoção, o sentimento, com atender, com fazer a vontade da criança. Não é isso. É que na hora que eu vou conversar com ela, em vez de falar, não precisa, que escândalo, tem motivo para chorar? Eu vou olhar e falar, filha, você está frustrada, você queria o copo cheio de suco. É que a mamãe está com medo de derrubar o suco. Sinto muito. O suco vai sair metade, mas eu entendo que você está frustrada. Você quer um abraço? Quer o colo da mamãe para lidar com a frustração? Você consegue perceber como é sutil, acontece tanto na nossa vida, no dia a dia, mas que a gente rotulou como birra, como rebeldia e a gente não consegue enxergar que é só uma criança sentindo, é só um adolescente sentindo. Sou só eu sentindo, porque a gente é birrito pra caramba, né? Então, assim, só reconhecer e normalizar os sentimentos das relações. Atendeu muito bem a minha necessidade. Eu acho que tomara que os pais também. Vamos trazer para esse episódio, introduzir para a gente novamente, o nosso querido professor Wagner Bessa, que tem um monte de experiências com crianças, seguramente frustradas e não frustradas, mas tem conhecimento incrível que vai poder fazer um bom bate-bola contigo, exame. Wagner Bessa, nosso mestre em danças circulares, comunicação não violenta, jogos cooperativos. O que é que você traz de questões, de inquietações para essa nossa conversa? Seja muito bem-vindo. Elisama, você pontuou bem que os nossos ancestrais, os nossos avós, os nossos pais, sequer nós fomos ensinados para aspectos da inteligência emocional, né? A gente não teve professores na escola para amparar muitas vezes as nossas inquietações, mas tampouco muitas vezes os nossos próprios pais souberam acolher, entender, compreender esses nossos sentimentos, acolher essas nossas necessidades. Se a gente seguir ainda nessa linha de comunicar isso para os pais, como é que você entende que ao lidar com as próprias emoções, digo, os pais, você também gostaria de incluir os professores nesse momento, os profissionais da educação física e também da educação esportiva, técnicos desportivos, treinadores. Como é que ao lidar essas pessoas adultas, ao lidarem melhor com suas emoções, podem também contribuir para a educação emocional de seus filhos, de seus alunos, de seus atletas? Como é que você pode englobar isso pensando nessa perspectiva mesmo do adulto, muitas vezes o familiar ou o professor, ser a referência no espaço, no contexto onde está inserida uma criança ou um adolescente? Nossa, eu acho que a gente tem aí dois pontos muito importantes. O primeiro é que quando eu não tenho consciência dos meus sentimentos, quando eu não me responsabilizo por eles, eu acabo responsabilizando o outro e eu despejo no outro. Tem um ditado que diz mais ou menos assim, quando eu não cuido das minhas feridas, eu sangro em cima de quem não me feriu. Então assim, quando eu não cuido da minha frustração, da minha angústia, da minha decepção, do meu medo, quando eu não nomeio e falo, cara, estou sentindo isso e eu vou cuidar disso daqui porque isso aqui é meu, eu acabo descontando na criança o bater. Nada mais é do que uma demonstração de descontrole de raiva do pai e da mãe que não souberam lidar com a sua frustração, com a sua angústia, com o que despertou essa raiva e descontam na criança. Então assim, o primeiro ponto é que quando eu assumo, eu cuido, isso é meu. Eu estou com raiva, eu lido com essa raiva, eu sou a responsável por ela. O segundo ponto é isso que você já trouxe, né Wagner? Essa certeza de que eu sou um modelo. E veja bem, a gente faz uma confusão de modelo com perfeição e são coisas diferentes. Eu também modelo quando eu erro, eu também modelo quando eu lido com responsabilidade com o meu erro. Nós não seremos perfeitos. A gente vai errar e vai errar muito com os filhos. E quando eu reconheço o meu erro, quando eu reparo o meu erro, quando eu assumo a responsabilidade pelo meu erro, eu ensino a criança também a fazer isso com ela, né? Assumir a responsabilidade pelos erros dela. Então, acho que esses dois pontos, eles são essenciais da gente parar pra pensar. De quando eu me responsabilizo, eu cuido, eu não dou essa conta pro outro. E eu também tô mostrando a criança como lidar com os sentimentos dela. Os bonitinhos, fofos e lindos. E os que não cabem no cartão de dia das mães, dos pais, dia dos professores, né? Quando eu reconheço aqui, isso aqui é meu, né? Eu tô projetando isso nessa criança. Vou respirar sem julgamento nenhum, sem falar que eu sou uma mãe ou um pai ou uma professora horrorosa. Sem achar que isso interfere no meu caráter. Eu só vou reconhecer, me afastar, acolher esse sentimento, procurar recursos pra lidar com ele. Pra só então eu dividir isso com a criança, sentar ali presenteando ela como responsável pelos meus sentimentos ou comportamentos, né? Elisama, e nesse sentido, assim, você, nesse teu trabalho com educação parental, você se utiliza muito da abordagem da comunicação não violenta, né? A gente sabe que tem sido uma ferramenta importante pra gestão de grupos, de equipes, em ambientes empresariais, educacionais. Como é que você entende que a CNV, a serviço da educação parental, né? E como ela poderia também estar a serviço no caso da educação física escolar, na educação esportiva? Quais contribuições, em cima dos quatro pilares, né? Desenhados por Marshall Rosenberg, a CNV pode oferecer suas contribuições? Eu penso que, como o próprio Marshall já dizia, a CNV, ela tá a serviço da vida, né? É uma comunicação que está a serviço da vida. Então, onde a vida é possível que a gente utilize a comunicação não violenta, né? E aí, dentro da relação de pais e filhos, de professores, a gente traz essa consciência do que é que eu tô observando, do que eu tô sentindo, do que eu preciso, de que forma eu tô pedindo isso. E a consciência de olhar o outro, de escutar para além das minhas verdades, né? De procurar aquele lugar que o rumo me fala, né? Que para além do certo e errado existe um campo e eu me encontro com você lá. A CNV me deixa acessar esse campo. Esse lugar, que não é o que é certo e o que é errado, é o que você tá vendo, meu filho? O que você tá sentindo, né? Qual a necessidade dessa criança? Como é que eu vou atender ou não essa necessidade? Porque eu também posso dizer não. Mas de que forma eu posso dizer ou não que respeita esse ser humano? Que não julga o caráter desse ser humano, que não humilha esse ser humano. Então, assim, eu acho que na maternidade, na paternidade, na realidade, na relação adulto-criança, nós temos uma tendência muito grande de não só dizer não para a criança, mas querer que ela não quisesse o que ela quer. Então, assim, não adianta só dizer não. Tem que lhe mostrar o quanto seu querer é ridículo, o quanto você não deveria querer o que você quer. E aí a gente traz na comunicação não-violenta essa potência de enxergar aquele ser humano como um todo que tem quereres, que tem vontades, que não é um ser incompleto, que a gente tem essa ideia de que a criança é um ser em construção e fala como se ela fosse um ser incompleto. Não, ela já é integral hoje. É um ser inteiro hoje. E a comunicação não-violenta, ela permite que a gente veja na criança e na adolescente esses seres inteiros, né? Então, eu acho que como é uma comunicação, como eu falei, a serviço da vida, onde a vida há a possibilidade de a gente se comunicar através dessa compaixão natural que pode fluir dentro das relações. Uau! Uau! Agora, aquele momento que todo mundo para, respira e fala Ah! Porque nós estamos concluindo o nosso episódio, aprender a lidar com as emoções. Mas, enquanto a gente faz um A, assim, mas estava tão bom, mas tem umas duas perguntinhas, posso perguntar? Calma, que a gente tem mais dois episódios com essas duas delícias que estão aqui com a gente, o Wagner e o Lizama, e tem muito mais temas para a gente conversar. Até o próximo episódio, um abraço e até lá. Um abraço e até lá.